Mais que tudo nós queremos Tua glória Mais que tudo Mais que tudo nós queremos Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Venha me dar Estão lá do começo essa canção Venha me dar Não queremos só Uma visita Vem habitar Venha desfrutar Tu és adorado Tu és adorado Neste lugar Vem habitar Vem ficar conosco Venha desfrutar Venha desfrutar Tu és adorado Neste lugar Neste lugar E mais que tudo Neste mundo Nesta vida Eu quero Mais que tudo Nós queremos Coração Mais precisamos Neste mundo Neste mundo Neste mundo Neste mundo Neste mundo Neste mundo Mais que tudo Nós queremos Não conseguimos viver Sem a Tua Neste mundo Mais que tudo Mais que tudo Mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória Mais que tudo Mais que tudo Se você é dependente De Deus Levanta a Tua mão E diga mais Que tudo Eu preciso Eu dependo Eu dependo Do Teu amor Da Tua graça Glória Senhor Glória Glória Senhor Me apaixonar Seja envolvido Neste manhã Com a glória De Deus Com o amor De Deus Com a graça De Deus Tua glória Tua glória Me apaixona E me transforma Tua glória Senhor Tua glória Senhor Me apaixona E me transforma Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Senhor Minha vida Amém 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 M